Ah, ferrou, agora ferrou mesmo Ferrou totalmente, bate a cabeça aí e morre Você é especialista em fazer isso? Fala meus queridos e barmas queridos Estamos aí pra mais um vídeo indie Hoje eu estou gravando aqui um Sumo Man Mano, eu vou falar isso mesmo, tá? E se não for, fofoque também Eu vou estar gravando aqui E agora são 1h35 da madrugada Bora lá Bora lá, né, velho Ai, ai, cara, eu estou falando Toma aí Ó, a barriga parece do meu pai Mentira, eu estou falando Mano Sua boca aberta é muito estranho Beleza, tamo aí Pensei que Sumo não podia, não dava pra pular direito Que isso Oi, algo está amando Eu vou tirar o seu pé Deixe que se når, veja, se vê, se abre Ah, ah Ah, ah Ah, mas eu vou lá Ah, o português do jogo é o português português Entendi Ah, é o português chique Como é que eu faço pra fazer aqui? Dá não? Não, não Pera aí, deixa eu ver, meu Deus Ó, 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 ó Moonwalk, caramba Pressiona a Y e o cara volta, velho Que doido Que isso Ai, meu Deus Ah, substituiu duas caixas Por um cara que sumou, é isso aí Pô, aí é meio complicado, né Ah, não, eu tenho que pegar esse trem Pera aí Deixa eu tentar uma coisa Vai, velho Ah, vambora Que nem é Mario pra ficar pegando tudo, não Olha o cara do doido ali Ah, esse é um cara, velho Gente, eu vou ser me descendo de volta Pera aí, budega É aqui, ó Ah, vambora, vai Descer pra lá Que nem é Mario pra ficar pegando as coisas Ele só anda aí, pô Gente, como é que esse bambu não quebra? Nada contra o gordo Só tô falando Não, 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 volta aqui Não, não, volta aqui Ótimo, ele não consegue pular pra... Sem se mexer, não e isotambra, não, não, volta aqui O que é lindo? Que bonitinho! Eu não posso ter filhos maiores! Ah, eu não posso matar a roca quando cai, cara! Jhonokuchi Jhonokuchi Ganhou uma faixinha Pode ficar Chegamos Eu tô descalçando mesmo Vou aqui, descalço mesmo Ninguém me para Doido isso, só que eu buguei Puta, mano, que isso O cara bateu, véi Não Não Ah, pensei que ele nadava Ih Ih Merda, sou Excelente ele não conseguir pular sem mexer É, penso Peguei Deixa eu falar com esse cara aqui Ok Ali Olha que miséria Ô mano, tu é burrinho mesmo Oi Não 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 Consegui Fala com esse cara aqui Para lá de dormir Não, mano Tá dormindo que nem um bebê Nossa É É É É nóis É nóis Vambora Vambora É meio fresquinho, cara Para jogar com esse bicho Com esse doidão aí Grandão Essa bolila branca Ué Por que meu aluno Ah, tá Tem que ainda mandar a direção para isso Senão ele não bate, não Incrível Oh meu Deus Eu tento Eu tento, cara Não Ó Nossa Mentira Aí, ó Fiquei em pézinho Tá achando que é quem Aqui é nóis Nós domina a arte de Ei, meu Deus Ó Por que que eu fiz isso, velho Não, não, não Calma aí Foi Beleza A gente dormindo Dormindo A gente dormindo Você consegue levantar assim, só É só você fazer um pouquinho e for A gente domina a arte da Do equilíbrio Caramba, isso aqui é um bodeco Calma 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 Isso, foi Foi, foi, foi E foi Acho que eu peguei tudo, né Ou será que eu deixei algum para trás Peguei tudo aí, ó Caramba Caramba Quase Johnny Dan Johnny Dan? É Johnny Dan Vamos continuar Vamos só mais essa aqui Nossa, mãe Que coisa feia Quero dormir Dormir Não, mano A lei da física A lei da física aí Podia ter te ajudado Só que ela não quis Vou pegar Oh, 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 oh Tá nadando, desgrama Peraí, deixa eu dar uma volta Puta, mano Que que é isso? Ah, mano Você não é um sumô de boa, não Se fosse sumô Você carregava aqui O trem E ia só empurrar É claro que eu ia ter que usar essa caixa Você fica um Eu tenho que dar Fazer isso Fazer isso Eita Peraí, então como é que eu Peraí, deixa eu ver aqui Ah, miséria Não, cara Ah, essa pedra tá aqui? Ah, saiu Beleza Não, não Não, não, não Faço, não Peraí, peraí Calma A gente tem que pensar aqui Foi, revê Peraí, primeiro eu não vou arrastar tanto Que me arrastei Tá Vou deixar assim mesmo Oh, véio Oh, meu Deus Oh, meu Deus Meu Deus, cara Esse cara é muito Chato, véio Você tem o que? Você tem gelo no pé, merda Oh, eu não fico Eu não fico Não vai Não sei não, tá? Deixa eu ver se eu vou ficar fazendo isso aqui Oh, 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 oh Ah, meu Deus Meu Deus, peraí Ah, tá Já sei como é que é Mas vai ser meio difícil Viu? Nossa Meu Deus, meu Deus Não, não Não vai Não vai dar certo Não vai Eu não vou conseguir fazer isso Por que que você não mete a mão, caramba? Até o gorila Até King Kong consegue fazer isso Por que que você não vai conseguir? Puta merda Eu não vou conseguir ver esse trem, não, velho Vai Ah Ali, velho Pelo amor de Deus Foi, foi Não cai, não Não cai, não Vai direitinho aqui Nossa senhora Credo, velho Começou sendo um jogo muito bonitinho Agora Não tem de trem, não Volta aí Puta merda Agora que eu entendi Agora já deu ruim, ó Quer ver, ó E quando eu voltar a caixa não vai Deu ruim Totalmente ruim Por que? Porque o trem é ali em cima Pega, pega Ah, meu Deus Cara Meu Deus Eu sei Não, cara Pelo amor de Deus Peraí Pega, pega Pega Nossa Gente do céu Já deu ruim Porque Ali, ó Não importa o quanto que eu volte Ah, peraí Acho que agora dá Acho que aqui dá Pega Não Meu Deus Véi Você tem que pegar Maluco Você tem que pegar esse trem Ah, velho Você tá me ferrando Ah, tá Peraí Peraí Não vai Não vai Eu tô tentando agarrar Mas não agarra Nossa Que que é isso Que raiva, velho Eu tô pedindo pra ele agarrar Ah Ferrou Agora ferrou mesmo Ferrou totalmente Bate a cabeça aí E morre Você é especialista Em fazer isso Ferrou totalmente, cara Pode cair aí Eu não creio nisso, cara Ah, mentira Não ferra Não ferra comigo Pra que você Fechar o checkpoint, então Deu ruim Gente, eu vou deixando aqui, tá Na f... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.